Oressangel, Brunes, aqui é a Little Sister trazendo pra você o jogo Skulls, acho que é assim que se pronuncia. É um jogo de RPG Maker, dos mesmos criadores de E.B. e promete ser muito assustador, então vamos lá. Ó, opa, trilha sonora do Silent Hill, já tá me agradando, vamos lá, vamos lá. Ah, galera, eu quero que vocês digam nos comentários se querem que eu continue com a série do jogo White Day, pra ter mais jogos no canal, né? Por favor, digam nos comentários. Finalmente eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Eu não sei. Onde eu estou? Também não sei. Mas eu tenho o sentimento que eu já estive aqui, há muito tempo não vim aqui, é algo assim. Estou no fim da minha jornada. Não carrego nada mais que esse livro, que está completamente em branco. Exceto pela página final, que tem sete palavras. Olha, eu não tenho certeza de que, qual linguagem é essa, mas eu acho que são sete pecados por capitais, né? Aqui tem ira, gula, superbia, sei lá, cara, acho que isso é latim e são sete pecados. É só um... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Gula e ira não deixou, deixou transparecer tudo, mano. São sete pecados por capitais. Os grandes tabus que existem. Olha, eu acho que existem mais tabus que esse. De boa, cara. O que aconteceu aqui? Um desastre natural, o julgamento final, em todo caso, está vazio. Talvez eu ainda possa achar alguém que possa me dizer onde eu estou. E mais importante, porque eu estou aqui. Mano, se você não sabe porque você está aqui, ninguém vai poder te dizer isso. Mas, tipo... Mano, isso parece bem Silent Hill mesmo. O cara chegou, não sabe porque ele está aqui. E, pelo visto, a gente vai, com a história, entender porque a gente está aqui. Nossa, mano, você nem andou, já está ofegando. Bom. É, uma porta coberta com um arame farpado. É, realmente, estamos em Silent Hill. Comida vencida. Comida vencida. Uh! Uma chave, ó. Mano, a galera que me acompanha sabe que eu não gosto. Quando o jogo dá as coisas, assim, de graça. Está tudo vencido. Nossa, tá, nossa, mano. Imagina o cheiro de comida vencida que deve estar nessa porra. Essa caixa está vazia. Essa caixa está vazia. Uh! O jornal. Data. Porra! Artigo principal. Um artigo diz que a carne, o preço da carne tem subido muito e a carne está escarsa. Nossa, nos artigos menores são pessoas desaparecidas. Ah, e a previsão do tempo diz, não há amanhã. Que beleza, né? Parece, eu acho que o pessoal que faz o jornal devia fazer um jornal assim, dia 20, dia 21 de dezembro. Nossa, você já pensou o caos que isso instalaria? Nossa, ia ser muito foda. Nossa, você... Não, 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 galera. Dá um look no... Na paisagem. Olha isso. Mano. Nossa, tipo... O que aconteceu aqui? Olha as árvores, tudo... Mano, o que aconteceu aqui? Ah, tem um negócio aqui. Ah, eu não alcanço. Ah, tem uma caixa ali. Eu acho que está... É, realmente. Está na cara o que a gente tem que fazer. Vamos lá. Ah, não é uma tesoura. Ah, é um... Tipo aqueles canivetezinhos de corte, saca? Eu não sei o nome deles. Não sei se é assim que chama também, canivete de corte. Bom, então a gente vai cortar o arame farpado com aquilo, será? Ah, é, só pode ser. Não tem mais o que fazer. É. E a chave vai aqui. Ah, a porta foi destrancada e a chave não será mais necessária. Mano, que... Dinheiro? Porra, mano, é dinheiro! Ih, não, peraí, galera. Lembra que na lista tem os pecados capitais. Olha. Eu prefiro não mexer nisso. Não mexer nisso porque eu acho que eu vou foder o final. É só um palpite. Porque dinheiro nunca aparece no Silent Hill. E apareceu os pecados capitais. Um dos pecados capitais é a ganância. E tá chovendo dinheiro, mano. WTF, né? Vambora. Ah, não adiantou nada que o cara pegou 500 dólares ali. Deixe isso. Não... O estranho falou. Deixe isso. Isso não... É, não tem mais valor. Por causa da inflação? É... 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 Não... Disse o estranho. É porque isso realmente não tem mais valor. Não tem mais valor. A única coisa que tem valor aqui... É o seu corpo. Eu não entendo o que você quer dizer. Ah, mas nós entendemos. Eles estão vindo. Eles estão vindo para caçar mais corpos. Nossa, cara. É tipo aquele carro de jawas do Star Wars. Nossa, mano. Puta que pariu. O que é isso? Cenobitas. Fudeu. Fudeu. Eles estão vindo para pegar carne limpa. E como você pode ver, nada mais me resta. Puta, mano. A gente veio parar na cidade do Hannibal. Hum, fudeu. Todo mundo é Hannibal aqui. Hum, fudeu. Fudeu, 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 galera. Fudeu, fudeu. Nossa, o jogo já até tá pedindo pra salvar, galera. Nossa, vai ser tenso isso. Mano. Nossa. Mano. Caralho. Mano. Caralho. Corre. Corre. Corre, seu viadinho. Corre, corre, corre. Mano, caralho. Mano, mano, mano. Ai. Puta que pariu. Mano, não pode encostar neles. Nossa. Puta que pariu. Corre, viado. Corre. Corre, mano. Corre, 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 corre. Mano, tinha que ter um sprint aqui. Corre, caralho. Corre. Mano, corre. 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 Oi. Ai. Ai, caralho. É, eu sou a rainha do Dodd. Nossa, tá pedindo pra salvar de novo, mano. Que tenso. Então não pode encostar neles. Então vamos lá. Ai, mano. Caralho. Mano. Ai, caralho. 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 Corre, mano. Corre muito. Corre muito. Ai, caralho. Eu encostei. Puta que pariu. Vamos lá. De novo. De novo. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Caralho. Vai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, caralho. Corre. Corre muito. Corre, corre. Corre. Vai, 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 vai. Nossa, eu tô muito boa nesses joguinhos de Game Boy, viu? Muito vício. Como diria meu irmão morcego, o vício supri toda a perfeição. Vocês podem vir agora, disse a enfermeira. O que está acontecendo com vocês? Um fogo? Não. O que aconteceu com vocês? Do que você está perguntando? Você está fazendo... Você está se divertindo com as nossas custas? Não, me desculpe. Eu só queria... Você tem que saber sobre as raízes? Eu acho que isso. Você tem que saber sobre as raízes. Todo mundo sabe. Mas você parece tão saudável. Ninguém é imune às raízes. Talvez... Isso não tenha chegado até você ainda. Eu acho que é isso. A tradução. Nenhuma das suas partes do corpo se sente adormecida. Você não sente nenhuma parte do seu corpo adormecida? Não. Eu me sinto mesmo, como sempre. Essa sensação pra mim não existe, eu acho. Claro que sim. Olha para nós. Estamos... Vagorosamente... É... Ah! Routinho... Ah! Estamos vagorosamente apodrecendo. Ah, tá. Por favor, se acalme. Pense na operação. Não é bom pra vocês se estressarem por causa disso. Venham comigo agora, por favor. Eu terei um novo braço? Sim. Você só precisa ser um pouco paciente. Nossa, mano. Que tenso. As pessoas estão apodrecendo. Como isso pode ser? Eu não consigo imaginar que... Doença terrível pode ser essa. Ah, sei lá. De repente, todo mundo aqui tem lepra, né? Porque, tipo, ele tá falando que todo mundo tá caindo aos pedaços. Então... Nossa, vê isso, meu estômago começa a rodar. É, não só o seu, meu amigo. E a gente tem que sair daqui, né? O que eu vou fazer se eu começar a apodrecer? Informações para pacientes. Ah, é alarme de incêndio. Deixa eu ver. Ah. Opa, tem save aqui. Da hora. Adoro isso. Adoro. Bom. Achamos um personagem conveniente para nos explicar o que está acontecendo. Doutor. Se você deseja ser examinado, preciso que você vá para a sala de espera primeiro. Ok. Não posso pegar a ID Card enquanto o doutor estiver aqui. Hum. Hum. Alô. Ele está além... De salvação, você diz. Eu não acredito em você. Você não vai usar isso para me punir. Há muito tempo... Eu consegui vencer junto com outros amigos. Eles acreditavam em mim. Quando nós ganhamos... É... Quando nós realmente ganhamos alguma coisa... Isso vale tudo. Profit, eu não lembro o que é. A corte me deu direito, mas você não. Eu tenho certeza que você vai querer me punir. Mano, como o povo aqui é neurótico. Bom, se eu vivesse numa cidade dessa, né? O que é isso? Nossa, mano. Puta. É um braço apodrecido no chão. Quando eu estava na escola primária... Eu comecei a roubar. Não porque eu sofri... Sofri de cleptomania, mas porque eu tinha... Ah, porque eu era gananciosa. Nossa, será que as pessoas então estão apodrecendo por causa dos sete pecados? Isso é alguma coisa que eu queria. Eu pegava. A ganância foi crescendo mais e mais com a fome ou com a sede. Até agora, mesmo que eu tenha perdido um braço, eu quero ainda tomar posse do que a dos outros. Cara, eu acho que a gente está dando um chute no escuro. Mas isso... Vocês podem escrever que isso tem alguma coisa a ver com os pecados capitais. Essa porta está trancada. Nossa, uma perna parcialmente... Nossa, que tenso. Nossa, mano. É o que eu toco, mano. Olha o que eu toco, é o que eu toco. Minha vida inteira. Ah, eu acho que aqui deve ser então o pessoal que usava a sua berba. É um cara da soberba, talvez. Porque ele disse que ele gastava muito dinheiro, tinha tudo. Então... Mas agora é tarde demais. Ah! Porque Scrooge teve uma chance, mas eu não posso ter. Para quem não sabe, galera, Scrooge é o cara do... Daquela história de Natal lá. E pronto. Puzzle, puzzle. Nossa... Uh... Ah... Tá... Saquei. Eu acho que a gente vai ter que fazer aquele caminho muito louco lá. Muito foda. Ah, galera. Podem fazer a cara que vocês quiserem. Tá? Eu já joguei muito Silent Hill. Eu preciso começar a jogar Resident Evil. Mas eu acho que eu vou jogar só os primeiros com vocês, galera. Porque eu nunca joguei. E dizem que os primeiros são os melhores. Essa porta também tá trancada. Essa porta tá trancada. E você precisa de um ID card. Hum... Já vi que essas... Essas que estão trancadas, tem alguma coisa nelas, hein? Ah, aqui tem treta, galera. Aqui tem treta. Essa porta tá trancada. Eles estão esperando por mim lá fora. Eu não vou lá fora, não, é? Então... Também concordo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Esse doutor não vai sair daqui, mano. Deixa eu ver. Ah... Então, Brones. Eu acho que eu vou acabar o episódio por aqui. E eu espero que vocês gostem. Parece que esse jogo é bem promissor. A gente vai salvar aqui. A gente vai salvar. E vamos continuar. Esse jogo parece bem promissor. Se bem que a história a gente já meio que já tá matando, né? Mas vamos ver. De repente não tem nada a ver. E a gente vai conhecer a história. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou trazer ainda... Vou tentar trazer mais um outro jogo. Pra gente jogar. Estilo RPG Maker. Eu não sei se eu vou continuar com ele, galera. Porque já tem muita gente fazendo ele. Mas como é gringo. Então, vamos ser os primeiros brasileiros. Então, né? Então, que se foda. É isso aí, Brones. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye, Brones. Taxi. E... E... E...